Política, crime, desmembramento, motosserra, isso tudo parece até roteiro de filme, mas isso aconteceu de verdade e aconteceu aqui no Brasil e não faz muito tempo. Nosso caso de hoje é sobre Ildebrando Pascual. Eu sou a Naka, esse é o Horror das Ninas e se você é novo aqui no canal, antes de mais nada aproveita e já se inscreve, assiste o vídeo completo e comenta no final o que você tiver achado. Todas as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, aproveita também e segue também por lá. Então é isso, bora logo pro caso. Ildebrando Pascual Nogueira Neto nasceu no dia 17 de junho de 1952 lá no Rio Branco, no Acre. Ele era filho de Cosme Nogueira Leite e de Amoti Pascual Nogueira. A família dele era uma família muito poderosa na região, isso financeiramente falando. Não se tem muitas informações sobre a sua infância, porém durante a sua juventude ele trabalhou um tempo como ajudante de obras de um prefeito chamado Adalberto Aragão. Em 1985 ele iniciou sua carreira na polícia militar, até que ele se tornou coronel, sempre focando na carreira política. Durante esse período da carreira na polícia, o Ildebrando foi crescendo também no mundo criminoso. Sempre na surdina, ele se envolveu em bastante polêmica da época, vários casos criminosos bem sujos. Pelo que é dito, o coronel Ildebrando era alguém simplesmente que dava medo nas pessoas. Ele tinha cerca de 1,90m, era considerado um homem durão e sempre almejava subir o seu cargo na política. Segundo denúncias, o Ildebrando chefiava um grupo conhecido como Esquadrão da Morte, que era na verdade um grupo de extermínio que iria continuar ali o trabalho de outros grupos já existentes antes dos anos 80. O Esquadrão da Morte fazia a sua própria lei, na verdade as leis do Ildebrando. Qualquer pessoa que ia contra ele ou ia contra eles e as suas leis era considerado um inimigo e quem fosse um inimigo morria. Diversos traficantes da época, que não seguiam o seu protocolo ali, recebiam certos bilhetes e depois eles eram encontrados mortos, esquadrados ou então eles nunca nem apareciam. Eram encontrados também diversos cemitérios clandestinos e as pessoas que moravam ali na época diziam que a cidade e o local era completamente pesado. Obviamente ninguém denunciava, até porque nem ia adiantar, já que ele era da polícia, muitas pessoas sabiam o que ele fazia. E muitas pessoas tinham medo de falar qualquer coisa, se opor contra eles de alguma forma. E é claro, como qualquer outro grupo criminoso, eles também tinham diversos seguidores. E esses seguidores conseguiam absolutamente tudo no Acre. Desde dinheiro, até favores políticos, presos que eram soltos, muita coisa. Até que em 1994, o Ildebrando se candidatou a deputado estadual pelo partido na frente liberal. E, obviamente, ele foi eleito. Na época, ele apoiava o Orley Canerley e o Ronnie Vaughn, que eram governador e deputado, que eram, inclusive, investigados por corrupção. Seu primeiro problema judicial veio logo depois de sua candidatura, quando começou a ser exposto que ele, na verdade, teria trocado votos por cocaína. Isso porque saíram listas de supostos eleitores dele, todos enumerados, e quem não votasse nele seria punido de alguma forma. E quem votasse ganharia essa bonificação de drogas. Em 1995, o Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas, ou CDDPH, teve acesso sobre pessoas que teriam sido torturadas pelo Ildebrando e pelo seu bando. Então, começou ali uma investigação completa por toda a sua vida. Porém, essa investigação ainda ia durar alguns anos ainda. Nessa mesma época, uma mulher acriana, chamada Cláudia Torino, sabendo da fama do Ildebrando de ajudar presidiários a sair dali, ela achou que seria bem fácil conseguir que libertassem Gerson. O seu marido tinha sido preso em São Paulo por tráfico de drogas. Pra começo de tudo, ela teria que conseguir a transferência do Gerson pro Acre, pra então o Ildebrando conseguir ali liberá-lo. Ela conversou com José Hugo, que era um empresário, que dizia conhecer as pessoas mais poderosas da região, inclusive o Ildebrando. Ele disse que era muito amigo dele e que seria muito fácil liberar o Gerson. Mas disse que o Ildebrando e os outros políticos estavam pedindo pelo menos 20 mil reais da época, em troca da liberdade dele. A Cláudia, então desesperada, vendeu a casa da família e com o dinheiro ela deu pro José Hugo pra liberar o Gerson. Porém, o José Hugo sumiu, o dinheiro sumiu e o Gerson não saiu. A Cláudia, então, começou a ir atrás desse José Hugo pra ter o seu marido ou então o seu dinheiro de volta. Ela entrou em contato com o Itamar Pascoal, o irmão do Ildebrando. O Itamar disse que aquilo era completamente absurdo, que nunca que eles pediam dinheiro, principalmente dos mais pobres, e que o Ildebrando, de forma alguma, pediria 20 mil reais. Inclusive, ele disse que poderia ajudá-la se ela fosse cabo eleitoral dele e, obviamente, ela aceitou. Certo dia, o Itamar viu o José Hugo conversando com uma pessoa em um posto de gasolina e foi lá discutir com ele a respeito desses 20 mil reais. Porém, a discussão foi bem violenta e o José, inclusive, mostrou que estava armado. Mas o Itamar não se intimidou. Pelo contrário, ele ainda deu um tapa no José Hugo e disse que ele não teria coragem de matá-lo. Porém, quando o Itamar se virou pra ir embora, o José Hugo, então, atirou contra suas costas e foi embora, fugiu do local. Quem estava conversando com o José Hugo antes era um homem bem simples, chamado Agilson Firmino dos Santos, mais conhecido como Baiano. O Baiano tinha se mudado recentemente pro Acre com a sua família, sempre em busca de crescimento. Ele chegou até a montar um restaurante, as coisas estavam dando muito certo. E, além disso, ele também trabalhava para o José Hugo com manutenção de alguns caminhões que ele tinha. Com muito medo de ser associado com o crime, até porque ele sabia da fama do Ildo Abrando, ele também fugiu dali. Quando o Ildo Abrando soube da morte do irmão, ele organizou um grupo que foi de casa em casa, invadindo as casas, na verdade, com máscara, sequestrando, torturando diversas pessoas até que ele achasse o culpado. E, nesse meio tempo, eles descobriram que o Baiano estava envolvido no crime. E descobriram, principalmente, onde ele morava. O grupo, então, levou o filho do Agilson, o Inder Firmino, de 13 anos. A desculpa que eles deram para levar o menino era que o pai tinha se machucado e que precisava de algumas roupas. A filha dele até tentou intervir, dizendo que ela iria, já que o Inder também tinha problemas mentais, inclusive. Mas, os homens queriam levar aquele menino. No meio do caminho, eles encontraram Agilson e o levou até o galpão do deputado Alímpio Ferreira, onde lá eles executaram o seu filho, Inder. O jovem teve seu corpo queimado com ácido e recebeu alguns disparos de arma. No dia seguinte, dia 1º de julho de 1996, eles levaram o Baiano até uma fazenda, onde ele passou por um interrogatório e foi torturado. Com uma motosserra, ele teve seus braços e pernas amputados, o seu órgão sexual também foi amputado e seus olhos foram encravados com um prego. Tudo quando ele ainda estava vivo. Não satisfeito, o Inder Brando ainda atirou contra ele, na verdade contra sua cabeça, e jogou o seu corpo em um terreno. O CDDPH investigou o caso e diversas testemunhas, inclusive ex-cúmplices do Inder Brando, passaram informações específicas sobre o crime. Eles passaram informações também de diversos assassinatos à manda do coronel. Além disso, o nome dele também foi ligado a narcotráfico, sonegação fiscal, aliciamento de eleitores em troca de drogas e porte ilegal de armas. Ainda com as investigações acontecendo, o grupo chegou até José Hugo, que havia fugido com a sua família e, como de se esperar, eles o torturaram, o degolaram em janeiro de 1997. Os casos de extermínio do Esquadrão da Morte eram tão absurdos que nomes de pessoas que estavam na lista negra deles costumavam saindo até em jornais da época. Em 1998, ainda é solto, o Inder Brando ainda se candidatou a deputado federal. Apenas no dia 22 de setembro de 1999, o CDDPH conseguiu gerar uma CPI na Câmara sobre os crimes do coronel e levou à prisão tanto dele e mais de 46 pessoas envolvidas nos crimes. E, é claro, a cassação do seu mandato. Ele foi levado para o presídio de Papudinha, onde ele permaneceu até 2003, quando ele e os seus comparsas foram transferidos para a prisão de Santo Amaro, que é uma prisão de segurança máxima. Ele, primeiramente, foi condenado a mais de 60 anos de prisão por homicídio, tráfico internacional de drogas, formação de quadrilhas, sequestro, torturas, etc. Em 2006, ele foi condenado a mais de 18 anos de prisão pela morte de Sebastião Crispim, um soldado do Corpo de Bombeiros, que testemunharia contra ele em 1997. E, em 2009, ele recebeu a mesma condenação de 18 anos pela morte do Agilson. Em 2011, ele ainda enviou cartas ameaçando a desembargadora Eva Evangelista, também o procurador de justiça Sammy Lopes, um empresário e o senador Jorge Viano. Em 2016, ele conseguiu o regime semiaberto, porém, ele acabou violando uma dessas saídas temporárias e ele voltou para o fechado. Em 2019, ele conseguiu a prisão domiciliar por ter problemas médicos, também pela sua idade, e Covid e tudo mais, e é onde ele permanece até hoje. Ele passa por monitoramento eletrônico e por diversos acompanhamentos médicos. Ele não pode sair da sua casa, a não ser que seja, inclusive, para médico ou coisa do tipo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Eu confesso que eu não conhecia, nunca tinha escutado falar, foi uma sugestão que trouxeram aqui no canal, e eu achei um completo absurdo como esse tipo de notícia simplesmente não é passado para o resto do Brasil, né? E se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, comenta aqui o que você achou, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigada, valeu, e tchau, tchau.